Pode ficar juntinho da galera aí, Tiago. Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Tiago, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas, Manoriane! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas, salva, Manoriane! Uma salva de palmas, mas que especial para a Manorana! Palmas para a Manorana, galera! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Tiago, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisa. Fica no meio da galera aí, Tiago, eu tenho que ficar sozinho aí, confundido. Vamos para a infecção da galera. Tiago, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa que todo mundo está tendo e imaginando. Eles devem estar olhando para mim, para o meu carro e pensando assim, meu Deus, que mico! Se eu recebo um negócio desse, eu mato a minha mulher. Você vê que riro? É porque pensaram. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Às vezes, quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a loucura de amor. É a forma como as pessoas vão entregar esse presente para você. Uma coisa você pode ter certeza absoluta, meu amigo. Esse tipo de homenagem, só realmente uma pessoa muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Nos dias de hoje, uma das coisas mais difíceis é você ter uma mãe que tem um orgulho do filho. Você não faz ideia do quanto você é importante e especial para a sua mãe. E essa foi a forma que ela encontrou em nome dela, em nome da sua família, em nome dos seus amigos para demonstrar o quanto você é importante e especial na vida dela. Uma coisa você pode ter certeza, meu amigo. Tem tanta gente que queria poder olhar nos olhos da mãe, dar um beijo e um abraço e não tem esse privilégio. Você está sendo enaltecido pela sua mãe. O presente que você está recebendo tem a certeza absoluta. Não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de um homem que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Olha para o lado, velho. Essas pessoas estão aqui não por aquilo que você tem, mas pela pessoa que você é. Um cara que tem o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão, é um cara diferenciado. E se você me permite, meu amigo, eu vou até falar uma coisa para você e é de coração. Eu queria que a Aline ficasse do ladinho dele lá. Junta lá, Aline. Fica lá para aqui. Na vida, meu amigo, existem só dois tipos de homem, só dois. Aquele que desperta tanto amor em uma mulher que tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. Porque as mulheres hoje, elas são extremamente independentes. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto elas conseguem tudo sozinhas. Se você despertou tanto amor em uma mulher, a ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, você pode ter certeza, minha amiga, porque você é um cara extremamente amado. E o segundo tipo de cara. O segundo tipo de homem, minha amiga. É aquele que desperta tanta raiva em uma mulher que leva um par de chifres. Parabéns de verdade por fazer parte do primeiro plano. Pode bater palma naquele negócio, galera. Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você esqueci, significa e representa. Não só para sua mamãe, para sua mulher, para o seu amor, mas para toda essa galera que convive com você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso amenageado, galera. E a dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Eu tenho uma cartinha da sua mamãe. Cadê a mamãe? Fica lá de mim também, quero uma cartinha lá pra lá de mim. Filho, eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar achando que eu e a Helene somos loucas, né? E nós, filho, nós realmente somos. Mas nós somos loucos por você. Filho, eu queria te dar um presente em meu nome, em nome de toda a nossa família, em nome de todos os seus e dos nossos amigos. Eu queria te dar um presente que ficasse guardado para sempre. no seu coração e na memória de todos. Filho, eu não queria te dar um presente para você se sentir o cara mais envergonhado da Zona Leste. Muito pelo contrário. Eu quero que você realmente sinta-se o filho mais amado desse mundo. Porque é esse o sentimento que eu tenho por você. Carinho, respeito, amor e admiração. E se muita gente acha o que eu estou fazendo para você, filho, é o maior mico, para todo mundo eu respondo. Mico, eu não tenho ninguém para amar. E eu, eu tenho você. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ter sido escolhida por Ele para ser a sua mãe, para te ensinar e aprender com você. Não importa o tempo, não importa o tamanho, e não importa a sua idade, para mim, você sempre vai ser o meu menino, o meu bebê, o meu príncipe. Eu te amo muito, filho. Feliz aniversário. Um salve ali. Vamos, galera! E agora eu tenho um recadinho da Línia para você. E aí, caralho! E aí, essa porra! Amor, o aniversário é seu, mas o presente é nosso, ter você fazendo parte de nossas vidas. Amor, obrigado por cuidar de mim e por me amar da mesma forma que eu te amo. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeito, mas o que eu sei é que o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. E essa foi a forma que eu encontrei também para te dizer que eu te amo muito. Você é e sempre será muito importante e muito especial na minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de fora, galera! Agora, pessoal, eu acho que o nosso homenageado tinha que fazer um discurso aqui, vocês não acham, não? Não, não sou bom nas palavras, mas só agradecer a minha mãe, que é a maior da minha vida, e a Aline também, que é minha namorada, minha futura esposa. e a rapaziada aí que não ficou zoando como não se respeitou, não é, senhor? Tamo junto, caralho! Uma salva de fora, galera! Queria que você ficasse no meio da galera lá. Confia em mim, velho. Confia em mim, não acabou não. Vou falar uma coisa para você, velho. Às vezes a pessoa olha a loucura de amor e não vê a hora de ir embora, mas com o passar dos anos, quando você for olhar esse DVD, você vai falar assim, caramba, que legal, como eu fui amado, pode ter certeza, velho. Eu queria chamar a sua mamãe aqui, vem cá, amiga. Mas eu não vou deixar sozinha, chega mais, Aline! Uma salva de palmas, galera! Eu acho que sua mãe também está aí, não está, Aline? Então vem cá, amiga. Cadê a mãe da Aline? Uma salva de palmas, galera! Fala o que vem do coração para esse presente de Deus. Eu esqueci aqui de agradecer a mãe da Aline aqui para mim, mas a avó mostrou sua mãe também, e a minha avó, se eu posso falar assim, é uma mãe para mim. Vem cá, avó! que é te levantar, vamos para a vó, galera! Tiago, ele já falou tudo o que eu queria falar, eu só tenho que falar para você, que eu te amo muito, e tenho muita orgulha de você, que eu sou a mãe. Tiago, meu amor, sabe que eu te amo muito, você faz contigo para mim, eu sou a sua pau, mas você não sai do meu pensamento, você é o neto que toda a pau gostaria de ter. Meu beijo! Tiago, parabéns, muitos anos de saúde, felicidade, que você, ele me seja muito feliz, obrigado por fazer parte da minha família, eu tenho você, não só como um menino, como um filho, eu te amo de paixão, parabéns, viu, que Deus te abençoe, parabéns, não brinque com a gente por causa disso, a gente fez tudo isso porque nós te amamos muito, eu te amo demais, e eu também agradecer a Deus, por a gente estar com o meu aniversário, porque você é maravilhoso. Todo mundo lá pertinho do nosso homenageado, uma salva de palmas, galera! É a vovó gata, não é a vovó atufante. Beleza, muito bom, muito bom. Eu queria que viesse um parceiro agora aqui, tem que vir um parceiro aqui. Tem que vir um aqui, quem vem? Uma salva de palmas, galera! Representa, parabéns aí. E aí, Zé, sou teu primo, desejo toda a felicidade do mundo pra vocês, sabe que eu te amo, né, moleque? É isso aí. Dá um parabéns também aí. Parabéns, parceiro, tudo bom, tudo de bom pra você. vamos curtir. Vamos curtir. é uma salva de palmas, galera! descer. 풍 crap, não, 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 não. É eu, tô lá. E aí, ela tá aqui, eu tenho權ame, Agora galera, quem souber, solta a voz e canta bem alto. Música Olha tudo! Música Hoje vai ser uma fereza, vou me parar lá, vou me parar de ver, é o seu ar, é o seu ar, é o seu ar. Música Hoje vai ser uma fereza, vou me parar lá, vou me parar lá, vou me parar lá, vou me parar lá. Parabéns, Thiago, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Antes de encerrar essa homenagem, pra você tem um recadinho aqui. O Cris falou que você é um cara da hora, mas que ele quer desconto nas roupas. Parabéns, 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 hoje é o seu dia, que dia mais feliz, parabéns. O Cris falou que você tem um cara da hora. A CIDADE NO BRASIL